Seja bem-vindo mais um vídeo aqui no canal de Paulo Ataques Umarama. Vamos mostrar aqui para vocês hoje, ó, Bretápolis, distrito de Janiópolis, Paraná. Vamos entrar aqui, essa BR aqui, pessoal, é a BR-272. Para trás ali ficou Janiópolis e para frente ali Goiuerê, Paraná. Aqui, ó, para vocês verem, não é asfalto, ó, aquelas pedras que eles colocam, ó. E acompanhe comigo aí, vamos até lá no distrito mostrando para vocês, conhecendo mais um lugar do estado do Paraná. Não sei o que está chegando agora aí, ó. Deixe aí o teu joinha, deixe o teu comentário. Você que ainda não é inscrito no canal, pode estar se inscrevendo, pessoal. Dando mais força para nós aí, conhecer o estado do Paraná. Continuamos aí, pessoal, ó, mostrando aí a estrada para Petrápolis. Da 10KM lá do Trevo, lá no distrito. Mas vamos lá. Vamos com o Depau lá e conhecer mais uma localidade, mais um distrito do estado do Paraná. Às direita aí, ó, tem uma reserva aí, ó. Bem grande a reserva aí, ó. Está tremendo, fazendo um pouquinho de barulho. Não sei se está saindo aí no vídeo. E é tudo esse calçamento de pedra aí que eles fazem aí, ó. É bom que quando chove, não faz barro, não tem problema, ó. Tem Paulo andando aí no estado do Paraná, mostrando para vocês a cidade, distrito. Então, vamos lá. Lembrando, pessoal, que é Bregápolis, distrito de Janiópolis, Paraná. Janiópolis já tem no meu canal, Guiuerê já tem no meu canal também. Janiópolis já tem no meu canal, Guiuerê já tem no meu canal, Guiuerê já tem no meu canal. Olha que paisagem, pessoal, céu bonito, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E vamos aí, a caminho de Pretápolis. E vamos lá. E vamos lá. E aí pessoal, estamos aqui na estrada de Bedrápolis ainda. E aí estamos chegando de fundo lá, dá para ver, ó. Dá uns 10km aqui, nós não filmamos tudo, não mostramos tudo da estrada para vocês. E fica muito grande o vídeo. Só fazendo aqui, ó. Dos dois lados, pessoal, ó. Aqui um pedaço é cascalho, um pedaço é aquelas pedras, outro pedaço é chão. Mas já estamos quase chegando aqui. Estrada boa, estrada larga. E aqui já é chão, não tem cascalho. Mas é areia, pode chover que não tem problema, ó. E aí Chegamos aí de fundo, dá para ver o distrito. Um abraço a todos os moradores de Pedrápolis. Distrito de Pedrápolis, Paraná. O céu está bonito hoje para fazer vídeo, pessoal, ó. Segue no meu Instagram também, arroba depaulataxi.com.guarama. E você de carona com o Depaula conhecendo mais uma localidade do Paraná. Aqui dentro é asfalto, ó. As ruas aqui asfaltadas, pessoal, ó. Logo na chegada aqui de frente, ó. A congregação cristã, ó. Mostrar ali a frente para vocês, ó. Vou mostrar aqui a frente da congregação para vocês verem. Vamos aí, conhecendo mais uma localidade. Rua Brasil, essa rua que estamos passando. As direita aqui é a Igreja Sembréia de Deus. Não sei se vai dar para ver, pessoal, ó. A Igreja Sembréia de Deus. As casas até arrumadinhas aqui, pessoal, ó. Tchau, tchau. Você que já ouviu falar e não conhecia, hoje está conhecendo mais um distrito. Você que mora aqui também esteja comentando, deixando o teu joinha, se inscrevendo no canal. Rua Minas Gerais, a esquerda aqui já acabou de estreito. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Olha pessoal, essa rua que chamamos aqui é a Rua Paraná. Estamos saindo ali na entrada da cidade novamente, não entrou filmando, passando aqui do lado da congregação. É isso aí pessoal, hoje foi a vez de nós fazer um tour aqui no distrito de Bedápolis. Obrigado a todos vocês que até o final assistindo o vídeo. Um abraço do DePaulo, até os próximos vídeos. Tchau. 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 Tchau.